Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Toda família precisa de um espaço para ter uma vida tranquila e saudável E por isso a Oc cresce melhor a cada dia Um exemplo disso é o nosso pronto atendimento que passou a atender no novo prédio do hospital Muito maior e com ainda mais recursos para atender você e sua família com qualidade Ampliando a capacidade de atendimento em Indaiatuba Novo pronto atendimento ao Oc Mais espaço e estrutura para cuidar de você e de sua família O Jornal da TV Sol está no ar A edição de hoje começa falando dos novos horários e pontos de ônibus para os frequentadores da FAICI Que começa na sexta-feira A Sol em Indaiatuba terá linhas especiais para atender a população que pretende ir de ônibus a FAICI A festa que acontece entre os dias 4 e 12 de agosto contará com as linhas saindo do Jardim Tropical com destino ao evento Nas duas semanas do evento, todos os ônibus também terão como ponto inicial o recinto da FAICI Dessa maneira, o público poderá curtir toda a programação que vai até a madrugada E retornar ao bairro de sua residência utilizando o transporte coletivo logo pela manhã A lista com as linhas disponíveis e horários estão disponíveis tanto no site oficial da FAICI como na Sol em Indaiatuba A baixa procura pela vacina da gripe fez com que a Secretaria Estadual de Saúde adiasse mais uma vez o término da campanha de imunização Foi prorrogada até o final de agosto a campanha de vacinação contra a gripe no estado A cobertura vacinal está em cerca de 48%, muito abaixo da meta de cobertura que é de 90% Nos primeiros dois meses deste ano, foram aplicadas 6 milhões de doses de vacinas No ano passado, foram registrados mais de 3 mil casos de gripe e com 339 mortes Neste ano, até junho, foram cerca de 2.400 hospitalizações, com 266 mortes O número de hospitalizações cresceu 50% A vacina é produzida pelo Instituto Butantan, que usa tecnologias que abrangem as mutações dos vírus Sendo a cepa deste ano diferente do que foi do ano passado Um policial militar socorreu e salvou uma recém-nascida engasgada em Campinas Policiais militares salvaram a vida de um bebê de duas semanas em Campinas, na noite de segunda-feira O soldado Souza, da Companhia e Força Tática da PM, foi responsável pelo salvamento O bebê tinha mamado e estava dormindo quando engasgou A mãe conta que chamou a polícia e foi rapidamente atendida O policial conta que foi a primeira vez que usou as técnicas em 10 anos de corporação O bebê foi encaminhado ao hospital Beneficiência Portuguesa, onde foi atendida e liberada Depois do intervalo voltaremos com outras notícias, a nossa pausa é bem rápida, não saia daí Cuidar do que é nosso e preservar o meio ambiente, garantindo um futuro mais sustentável e humano É o papel da Corpus Há 35 anos, cuidamos do meio ambiente com carinho e qualidade Trabalhamos de forma a levar limpeza, saúde e bem-estar aos mais remotos cantos do Brasil Nossa equipe é preparada e investe em tecnologias de ponta Para transformar as comunidades onde estamos inseridas em locais melhores para se viver Adotamos processos bem definidos e certificados em nossas operações Que atendem aos mais exigentes padrões de qualidade e segurança Tanto para os nossos colaboradores como para as pessoas assistidas Nosso papel é deixar tudo mais bonito e bem cuidado Reduzimos a nossa emissão de CO2 e criamos um ciclo sustentável dos resíduos Nos preocupamos com cada passo que ele dá Da coleta ao transporte, sua valorização e destinação Acreditamos na educação como a base para a adoção de novos hábitos E um dos nossos pilares é levar informação fiel e relevante às pessoas Deixamos tudo mais verde, tudo mais limpo e sustentável Para que você possa curtir bons momentos que só o contato com a natureza pode proporcionar Corpus, comprometida com o meio ambiente e com a qualidade de vida das pessoas Apresenta a vocês o residencial Mariana Maria Aqui na cidade de Salto Olá, sou o engenheiro Dutonim Estou aqui para apresentar o empreendimento da TPOB Construtora O residencial Mariana Maria Está localizado próximo a SP75 em Salto O empreendimento se encaixa perfeitamente à rotina da sua família Com 16 opções de lazer 2 opções de planta 2 e 3 dormitórios Entre em contato conosco e saiba mais Jardim Belmonte apresenta a Indaiatuba e região Um melhor empreendimento para quem busca por segurança e qualidade de vida Fácil acesso e conectado com as principais avenidas e rodovias Tudo isso para estar perto de tudo que você precisa Jardim Belmonte Jardim Belmonte Seu projeto de viver feliz Jardim Belmonte Jardim Belmonte Jardim Belmonte Impressão e montagem e montagem de apostilas Montagem de crachá em PVC e muito mais Lota Elicia A mais completa da cidade Fica na rua Pedro de Toledo O Jornal da TV Sol está de volta Dos cinco ocupantes do carro Quatro morreram após capotarem na rodovia sentido Indaiatuba Quatro homens morreram em um acidente na rodovia SP75 na madrugada de terça-feira Eles estavam em um carro vindo de Campinas para Indaiatuba Quando perderam o controle do veículo Invadiram a pista contrária Bateram em um outro veículo e capotaram Havia cinco pessoas no carro Uma delas ficou ferida gravemente e foi socorrida para o hospital de Campinas O ocupante do outro veículo sofreu ferimentos leves Segundo a Polícia Militar Rodoviária Havia bebida no carro e o acidente foi registrado no quilômetro 75 Chegou a hora do nosso giro de notícias A Polícia Federal prendeu nesta quarta-feira o hacker Walter Delgatti Neto Conhecido por ter dado origem a uma chamada Vaza Jato Ao invadir telefones de autoridades envolvidas com a operação Lava Jato Os policiais federais também cumpriram mandatos de busca e apreensão Contra a deputada federal Carla Zambelli No apartamento e no gabinete dela A operação foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes Que também determinou apreender o passaporte da parlamentar E dinheiros e bens acima de 10 mil reais Oficialmente, a Polícia Federal divulgou que foram cumpridos Cinco mandatos de busca e apreensão e um mandato de prisão preventiva Na ação, a PF tenta obter mais informações sobre inserção de alvarás de soltura E mandatos de prisão falsos no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões O primeiro dia de agosto trouxe também as imagens da primeira Superlua de agosto Ela se chama Superlua do Esturjão Ela pode aparecer em tonalidades diferentes, como amarelada, alaranjada e até avermelhada No fim do mês, dia 30, está prevista a Superlua Um evento raro que só se repetirá em 2032 Durante esse período, o satélite natural aparece até 15% maior e 30% mais brilhante A justiça espanhola acusou formalmente nesta quarta-feira o ex-lateral da seleção brasileira Daniel Alves pelo crime de agressão sexual cometido contra uma mulher em uma boate em Barcelona O jogador nega o crime Com a formalização da acusação, o brasileiro vira réu no caso, que agora irá a julgamento Ele seguirá preso Seu advogado de defesa disse que ele não recorrerá à acusação E aguardará o julgamento que deve acontecer em setembro Daniel Alves está preso preventivamente desde janeiro Devido ao risco de fuga E já mudou as versões de seus depoimentos à polícia pelo menos três vezes Se condenado, o brasileiro pode pegar uma pena de 4 a 15 anos Mais uma multa de 150 mil euros O Jornal da TV Sol vai para mais um intervalo Voltamos já já Acompanhe de segunda a quinta o programa Papo Sol com José Carlos Tonin Um programa de entrevistas que vai ao ar logo após o Shopping Sol Refrimac Serviço especializado e peças Lavadoras Brastemp, Consul e Electrolux Secadoras, geladeiras, reformas em geral Refrimac fica na rua 9 de julho 757 no centro Telefones 19 3834 5522 ou 19 99615 0875 Refrimac serviço especializado e peças Está pensando em comprar um carro? Então venha para a Vila Norma Multimarcas Há 16 anos no mercado Aqui, além das melhores marcas e carros, você encontra tradição, confiança e as melhores condições do mercado Ligue agora para o telefone 11 4028 3873 ou envia uma mensagem para o WhatsApp no número 11 99921 6218 Vila Norma Multimarcas fica na Avenida José Maria Marques de Oliveira no número 370 na Vila Norma em Salto Vila Norma Multimarcas Vila Norma Multimarcas Há 16 anos oferecendo tradição e confiança José Carlos Toninho José Carlos Toninho Empreendimentos e Obras, Projetos e Construções Fez os primeiros edifícios de Indaratuba Com mais de 5 mil obras já executadas, projeta e constrói desde edícula até grandes edifícios José Carlos Toninho Empreendimentos e Obras Há 50 anos realizando sonhos para Indaratuba e região Estamos de volta com o terceiro bloco do Jornal da TV Sol Uma agência de classificação de risco aumentou a nota do Estado de São Paulo A Fitch Hattings, uma das principais agências de classificação de risco do mundo Elevou o status do Estado de São Paulo de BB- para BB Perspectiva estável Esta classificação indica boa qualidade do crédito do Estado E sua capacidade de honrar seus compromissos financeiros De acordo com a Fitch, um dos fatores que ajudou o Estado a melhorar Foi o perfil do crédito individual por conta das condições de sua dívida com a União Que são mais flexíveis que a uma da dívida tradicional Dívidas mais saudáveis possibilitam maior capacidade de pagamento E, portanto, a melhora no índice de inadimplência Fique por dentro das vagas de empregos disponibilizadas no Pátim da Iatuba As vagas de emprego disponibilizadas no Pátim da Iatuba Mais de 170 vagas de trabalho estão disponíveis no Pátim da Iatuba Há vagas também para açougueiro e ajudante de açougueiro Ajudante de carga e descarga de mercadorias Ajudante de pintor Auxiliar de linha de produção Balconista Camareira Chapeiro Conferente de carga e descarga de mercadoria Operador de caixa Pintor de edifícios e pintor de obras Torneiro mecânico e tratoristas Estão disponíveis também trabalhos de caldeireiro Assistente de vendas Apontador de obras Eletrotécnico Estoquista Fiscal de loja Fiscal de prevenção de perdas Fresador Operador de máquinas Porteiro Promotor de vendas Vidraceiro Vigilante Soldador Repositor de mercadorias Niquelador Analista Auxiliar de logística Desenhista técnico mecânico Assistente de vendas Mecânico montador Soldador mecânico Técnico mecânico Técnico em fibras óticas Técnico em segurança do trabalho E nutricionista Veja agora no nosso giro As informações sobre a Feira Livre Operação Catabagulho E também informações sobre o início da FAICI 2023 Centro Vila Vitória Parque Boa Esperança Vila Aurora Jardim Rosinhate Ruas Candelária 11 de junho Augusto de Oliveira Camargo Nicarágua E Avenida Presidente Vargas São os locais onde passará o Caminhão Catabagulho Retirando madeiras, pneus, objetos e móveis velhos nesta quinta-feira Dia 3 de agosto Isto tudo a partir das 7 horas da manhã Entre as 6 da manhã e ao meio-dia desta quinta-feira Os feirantes estarão com as suas barracas montadas e vendendo seus produtos no bairro Cidade Nova A Feira Livre acontece na rua Pará, atrás do Centro Esportivo do Trabalhador Na sexta-feira, dia 4 de agosto Será dado o pontapé inicial para a FAICI 2023 Considerado um dos maiores rodeios do Estado de São Paulo A festa terá a apresentação de vários artistas da música nacional O evento que começa neste final de semana vai até o dia 12 de agosto E promete reunir um grande público na cidade de Indaiatuba e de toda a região Além dos shows, a festa do peão não poderia faltar rodeio de touros e cavalos Os ingressos podem ser comprados no site do evento www.faisi.com Ou no ponto de venda físico localizado no Shopping Jaraguá No próximo bloco, saiba mais sobre a derrota da seleção feminina na Copa do Mundo na Austrália E também a previsão do tempo A nossa pausa é bem rápida, voltamos já Olá pessoal, eu sou Maurício Baroni Presidente do Consórcio Consimares Consórcio da região metropolitana de Campinas Que ajuda os municípios a fazerem a gestão, manejo e destinação correta dos resíduos sólidos Você sabia que pelo menos 30% de todo o lixo que produzimos E vão para os aterros sanitários, poderiam ser reaproveitados Mas apenas 3% desse total são reciclados? É preciso a união urgente, o poder público, empresas, entidades e da população O Consimares convida você a fazer a sua parte Com essa atitude simples no seu dia a dia Começa a separar do lixo orgânico, garrafas plásticas, latinhas de alumínio, vidro, papel Depois leve esses materiais a um ecoponto da sua cidade ou cooperativa de reciclagem Com essa atitude simples, você garante a destinação correta dos resíduos Ajuda a proteger o meio ambiente, gerar emprego e renda para os catadores Vem com a gente, faça parte dessa união inteligente no Descarte de Resíduos Se você está procurando mármore, conheça o catálogo da Essencial Aqui você encontra peças para bancadas de cozinha, pisos, paredes e decoração Na Essencial você vai conhecer tudo o que precisa saber sobre mármore O tratamento e manutenção adequados para preservar sua beleza e durabilidade Ligue agora ou envie uma mensagem para o número 19 997190470 e peça um orçamento Essencial, desde 1999 no ramo da marmoraria Você que mora em Salto e região e paga mais que 300 reais na conta de energia Conheça a HCC Energia Solar e reduza sua conta em até 95% Instalação personalizada, facilidade na forma de pagamento, com 10% de desconto E seguro de todo o sistema por um ano para quem solicitar o orçamento dentro deste mês Ligue agora ou envie uma mensagem para o fone 11 959773621 E tenha a mais moderna instalação em energia solar na sua empresa ou residência Energia Solar é com HCC Energia Solar E a mais moderna instalação em água Legenda Adriana Zanotto Estamos de volta com o último bloco do Jornal da TV Sol. Fim da linha para o Brasil na Copa do Mundo da Austrália. O empate não permitiu a classificação da seleção feminina. A seleção brasileira está fora da Copa do Mundo feminina. Precisando de uma vitória para avançar, o Brasil ficou com 0x0 contra a Jamaica e terminou na terceira colocação do Grupo F. A seleção brasileira foi superior às jamaicanas durante toda a partida, mas não conseguiu transformar essa superioridade em gols. Diante de uma adversária com postura bastante defensiva, as comandadas da Pia cercaram a área da goleira Spencer. Contudo, os equívocos na tomada de decisão no momento de concluir as jogadas custaram caro. A equipe que dependia do Mundial ainda na fase de grupos, o que não acontecia desde 1995. Em três confrontos contra a Jamaica na história, este foi o primeiro que o Brasil não conseguiu marcar. O empate com as jamaicanas também marca a despedida de Marta das Copas, que já disputou seis mundiais pelo Brasil. Chegou a hora de saber como fica o tempo na cidade nesta quinta-feira. Indaiatuba vai chegar a 30 graus de máxima nesta quarta-feira. Imagens de satélite mostram que a cidade terá um dia de sol, sem nuvens o dia todo, assim como será à noite. A temperatura mínima será de 15 graus e não vai chover. A edição do Jornal da TV Sol termina aqui. Agradecemos a sua audiência e te convidamos para nos seguir nas redes sociais, no Facebook, YouTube e Instagram. TV Sol 48. Voltaremos amanhã com mais notícias. Fique agora com o programa Papo Sol. TV Sol 48, desde 1996, com você. O programa Papo Sol 48, desde 1996, com você. O programa Papo Sol 48, desde momentos e anos 10, que tem em relação a teoria. A CIDADE NOVA